Gente, faltam 15 dias para a estreia da nova temporada do programa Bora Viajar na Tela da TV Cidade. Dia 6 de julho, ao meio-dia, Patrulino Ribeiro Neto vai te levar para conhecer Portugal. E o apresentador antecipou um pouco do roteiro dessa viagem para os ouvintes das rádios do Grupo Cidade. A locutora Elúcia Martins, da Atlântico Sul FM, perguntou ao apresentador que mora na Europa o que mais deixou o Patrulino impactado em Portugal. Ao longo das gravações, o que o país com o irmão brasileiro mais te impactou para produzir os conteúdos? Eu destacaria nesse momento a questão da gastronomia portuguesa, que eu particularmente acho uma delícia. Isso é uma coisa que me impacta. E outra coisa que também me impacta muito positivamente no país, que inclusive deu o tom das nossas gravações, foram as paisagens. É um país pequeno, em termos de extensão é um país bastante pequeno, mas que se torna um gigante quando a gente fala em belezas, não somente monumentais, mas das paisagens naturais. É um país que tem paisagens diversas, que a gente fala de falésias, de praias, de florestas, de rios. Então é uma coisa que eu acho que vai, por exemplo, chamar a atenção do público. Tiago Lima, da Jovem Pan News, quis saber como o Patrulino Ribeiro Neto, que também é roteirista do Bora Viajar, escolheu os temas a serem mostrados no programa. Num país tão cheio do que mostrar, tão rico como Portugal, você às vezes se viu assim diante de um tema, ou de vários temas, várias coisas que gostaria de mostrar e pensou assim, poxa, vou ter que decidir entre isto e aquilo? Apesar de nós termos conseguido passear pelo país inteiro, existiram, existem lugares que eu gostaria de mostrar, mas que não serão contemplados como a princípio eu pensei. Por exemplo, uma região de praias muito bonita de Portugal, a região do Algarve, que fica no sul de Portugal, é uma região linda, mas que quando nós estávamos ali na fase de concepção e discussão, e eu preparando o roteiro, nós pensamos, o cearense ele já está acostumado com praias. Ninguém pode discutir que o Ceará tem praias, o Nordeste como um todo tem praias belíssimas. Em vez de mostrar as praias portuguesas, será que não seria mais interessante mostrar uma paisagem? Aqui os cearenses, aqui os nordestinos não estão tão acostumados. Então, sim, houve essa dúvida, mas nós então prezamos por aquilo que eu penso que vai ser uma novidade para o nosso público. E o apresentador reforçou o convite para o público conferir a estreia da nova temporada do Bora Viajar, dia 6 de julho ao meio-dia, na tela da TV Cidade. Desde a concepção dessa nova temporada, minha ideia foi essa, foi mesmo encontrar uma forma de transportar as pessoas para Portugal, elas tendo condições financeiras, vontade ou não. Então, eu quero que elas, pelo menos, nem que seja por uma hora ali do sábado, que elas saiam desse lugar, às vezes um lugar tão difícil em que elas se encontram e possam viajar, possam se divertir um pouquinho. Bora viajar?